Amar pode machucar Mas é a única coisa que eu sei Quando fica difícil Você sabe que pode ficar difícil algumas vezes E é a única coisa que nos faz sentir vivos Nós mantemos este amor numa fotografia Nós fizemos estas memórias para nós mesmos Onde nossos olhos nunca se fecham Nossos corações nunca foram partidos E o tempo está congelado para sempre Então você pode me guardar No bolso do seu jeans rasgado Me abraçando apertado até os nossos olhos se encontrarem Você nunca estará sozinha Espere eu voltar para casa Amar pode curar Amar pode consertar a sua alma E é a única coisa que eu sei Eu juro que fica mais fácil Lembre-se disso em cada pedaço seu E é a única coisa que levamos com a gente Quando morremos Nós mantemos este amor numa fotografia Nós fizemos estas memórias para nós mesmos Onde nossos olhos nunca se fecham Nossos corações nunca foram partidos E o tempo está congelado para sempre Então você pode me guardar No bolso do seu jeans rasgado Me abraçando perto até os nossos olhos se encontrarem Você nunca estará sozinha E se você me machucar Tudo bem querida Apenas as palavras sangram Dentro destas páginas apenas me abraço E eu nunca te deixarei ir Espere eu voltar para casa 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 Dentro do colar que você ganhou Quando tinha 16 anos Perto das batidas do seu coração Onde eu deveria estar Mantenha isso no fundo de sua alma E se você me machucar Bem, está tudo bem querida Apenas as palavras sangram Dentro destas páginas apenas me abrace E eu nunca te deixarei ir Quando eu estiver longe Me lembrarei De como você me beijava Embaixo do poste de luz Da sexta rua Ouvindo você sussurrar Pelo telefone Espere eu voltar para casa Talvez esteja Ou seja Talvez você se me deixarei ir